Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Tartuner no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Deprovar o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seu sono Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia É sua toalha Pra quando você sair do banho Eu posso ser a cobaia Pra quando você fizer seu sono Eu posso ser a cobaia Pra quando você fizer seu sono Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu posso ser a cobaia Falta o dinheiro aqui, ceteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalzela que bloqueia e parava e peguei Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalzela que bloqueia e parava e peguei Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, ceteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalzela que bloqueia e parava e peguei Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalzela que bloqueia e parava e peguei Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalzela que bloqueia e parava e peguei Aqui não, aqui é casal raiz Oh oh, novo ponte Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido, que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer E você vem e vai, eu quero não vou mais E fica me nu, e me nu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer E você vem e vai, eu quero não vou mais Cê fica me nu, e me nu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo E me nu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Ah, minha delicinha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Fica, minha delicinha Começar o fome que você mais gosta Estou preparando a nossa pipoca Com esse barulhão de chuva pra gente dormir Chocolate amargo que você ama Eu fiz questão de ter em casa e mesmo sem te abraçar, sentou você aqui Já com dois anos sem você, e nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem, cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver, foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além, tem anjos agora dizendo amém Começaram firme que você mais gosta, tô preparando a nossa pipoca, esse barulho de chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amar, eu fiz questão de ter em casa e mesmo sem te abraçar, sentou você aqui Já com dois anos sem você, e nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem, cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver, foi a resposta pra entender E nosso sentimento foi além, tem anjos agora dizendo amém Já com dois anos sem você, e nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem, eu sei que você está tão bem E esse tempo sem te ver, foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além, tem anjos agora dizendo amém Que nosso sentimento foi além, tem anjos agora dizendo amém Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Como cupim na madeira, passar e o que voa se pensa não para Coração da mão, chumou Tudo que ela quer, eu tô Coração da mão, chumou É só desmantela e me chama de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando E bora balançar Vem de mim, gastosa Como cupim na madeira, passar e o que voa se pensa não para Coração da mão, chumou Tudo que ela quer, eu dou Coração da mão, chumou É só desmantela e me chama de amor Coração da mão, chumou Tudo que ela quer, eu dou Coração da mão, chumou É só desmantela e me chama de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando De balança Porra! Novo Bud Porra! Novo Bud Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim Na primeira fala Quem deixou de beber Dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O último pedaço E o outro lado do fone de ouvir Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de mim Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de outro Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 não me esquecer, vai precisar de outras coisas Ai, 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 não me esquecer, vai precisar de outras coisas Boa, novo mundo! Quero que vá embora, por favor não demora, me deixe em paz, me deixe aqui em paz Não espere que eu chore, muito menos que implore, pois não verá jamais, não verá jamais Você me culpa por um grande amor se acabar E diz que eu destruí a sua vida Esquece de dizer que eu nunca quis um algo mais Amar-se pra uma noite, não pra vida Pode ir embora agora, deixe pra trás nossa história Se lembre que homem não chora Esquece essa história agora Escreva a vida lá fora Se lembre que homem não chora Você me culpa por um grande amor se acabar E diz que eu destruí a sua vida Esquece de dizer que eu nunca quis um algo mais Esquece de dizer que eu nunca quis um algo mais Esquece de dizer que eu nunca quis um algo mais Esquece de dizer que eu nunca quis um algo mais Se lembre que homem não chora E diz que eu nunca quis um algo mais Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amadura Não se vá Estou partindo porque eu sei que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor Eu vá embora Não se vá Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E na minha vida Vamos começar Não se vá Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amadura Não se vá 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 Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor Me dê a mão com muito amor E na minha vida Vamos começar Não se vá Não se vá Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Novo bode, falando de amor Você tem o tempo que quiser De você aceito que viesse Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca tinha outra vez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um ar Eu só quero um sonho pra sonhar De um lugar pra fim Eu só quero tema pra viver Versos e poemas pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixo saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai importar Diga que o dia vai importar Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixo saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Não diga que o dia vai importar Não diga que o dia vai importar Não diga que o dia vai importar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Vem em mim, gostosa Hoje a noite promete, tá mec, 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 mec A sarrada é novinha, desce, tá mec, 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 mec Hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Que vem pra cima, sarrando, quicando Na paradinha, rebola, gostoso, aí me dêem, vem Que vem, vem Deu bom pra mim, é tipo assim, mec, mec Que a novinha chegou, colou, gostou da sarrada do chefe Deu bom pra mim, é tipo assim, mec, mec Que a novinha chegou, colou, gostou da sarrada do chefe Que hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Que vem pra cima, sarrando, que quando Na paradinha rebola, gostou do aí, me dei, vem Que vem, vem Que deu bom pra mim, é tipo assim, mec, mec Que a novinha chegou, colou, gostou da sarrada do chefe Que deu bom pra mim, é tipo assim, mec, mec Que a novinha chegou, colou, gostou da sarrada do chefe Que hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Que hoje a noite promete, tá mec, 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 mec Vou sarrando, ela sobe e desce, tá mec, 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 mec Aquele trem me levou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Aquele trem me levou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Então vamos beber, só mexe meu saco, só mexe meu corpo Nós bebe pra esquecer, mas vou lembrar você que apague em nossas fotos Na boca de quem não peça, tudo que é bom é pior do que traça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Aquele trem me levou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Aquele trem me levou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça Mas braga de mula velha, não pegue em cavalo de raça E tome forró